Nesta quinta-feira, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Terezina foi acionada para ocorrências em duas ações de vandalismo em estações que farão parte do sistema de integração de ônibus coletivos na capital. O diretor de Operações e Fiscalizações da S-Trans, Coronel Jaime Oliveira, destaca que os autores das ações serão criminalizados com tipificação de dano qualificado. O artigo 163 do Código Penal Brasileiro prevê destruir e danificar qualquer patrimônio. Se for de pessoa física, é o dano simples com pena de detenção que vai de um a seis meses. No caso aqui, este dano é qualificado, está previsto no inciso terceiro do mesmo artigo 163 do Código Penal Brasileiro, haja vista que aqui é o patrimônio público e a pena já começa de seis meses a três anos de reclusão, de detenção, mais multa. Nesta outra estação, os prejuízos foram bem maiores. Isso porque parte da vidraçaria que já foi posta foi totalmente estilhaçada. A prefeitura também divulgou que os custos serão repassados para a construtora, já que a obra ainda não foi entregue para a prefeitura. Apesar dos danos às duas estruturas, a S-Trans estima que a entrega da obra não será adiada. Eu não diria que vai atrasar a obra, mas eu diria que vai ter que onerar ainda mais a obra, haja vista que vai haver substituição das peças de vidro danificadas. Enquanto isso, a população aguarda o recebimento das novas estações e desaprova os danos causados às estruturas dos locais. Quem praticou deve ser punido. Eu acho um descalço a falta de educação, né? É isso, nem foi inaugurado ainda, já estão fazendo isso, imagino quando estiver inaugurado. Isso é consciência da sociedade, só basta ter consciência. Não adianta a gente botar segurança, se não quiser, não vai ficar bom.